Abertura 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 Amém. 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 Fim de emoção E tu com os seus tempos A roda sobre a luz Este é o meu Deus Se pare a Cristo da Sabe a glória de Deus E tu com os seus tempos E Jesus será E tu com os seus tempos E tu com os seus tempos E eu digo E eu te amo O veneno s-a meixado, o pecado s-a descrins, E o brilhão do meu a fost de negrubir. O morte um que é, sorrita-i fost de negrubir, Presse o cheio em salveio. Amém. 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 Amém.